Bom dia pessoal, aqui é o Poison Pratio com a graça de Deus porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal eu estou com mais uma super dica para vocês gente, hoje eu estou com uma super dica hoje a estaquia vai ser da mini jaca gente Poison, mini jaca, o que é isso? gente, mini jaca é uma espécie de uma jaca que ela é feita para ser aprontada em vaso em vaso sim, isso mesmo gente como vocês sabem, perde a jaqueira, cresce muito gente a árvore teve que chegar até 100 anos de idade, 50 anos, depende cresce muito especialistas fizeram essa desenvolução aí para nós podermos ter uma jaqueira em vaso então nós temos as estacas vamos ensinar a você ter essa beleza em mamuda aí e futuramente você está podendo colher um fruto dentro do vaso é isso que nós queremos propagar e é isso que nós vamos trazer então vale muito a pena você resolver fazer tudo que você vai precisar é só de uma árvore frutífera que já produz Poison, aqui é difícil ter essa árvore, gente não é não, não é fácil ter essa árvore, não é fácil aqui na minha área é muito fácil então chega de mais delongas vem comigo que o vídeo é bom e nós temos muito o que aprender voltamos aqui gente, como vocês estão vendo aí nós estamos com quatro estaquias de mini jaca essa jaca gente, tem uma jaca que ela é híbrida os cientistas fizeram, fizeram um cruzamento aí de duas espécies para você cultivar essa espécie em vaso e eu tenho uma mania de todo canto que eu vou gente que eu encontro uma árvore de uma frutífera eu tiro um galho, entendeu? todo canto que eu vou eu incentivo isso, vocês sempre estão fazendo isso se for no canto nossa, vi uma árvore frutífera diferente pega um galho traz para casa entra no canal do Poison que você vai ver como você vai germinar sua galha como vocês estão vendo aqui nós estamos com todas enraizadas aqui como vocês estão vendo tem gente ainda que não acredita pensa que que não é mas é gente vale muito a pena você fazer aí você está aí fazendo essa muda na sua casa aí todas enraizadas no procedimento que nós sempre estamos ensinando a vocês aqui a estaquia e essa estaquia dessa jaca é uma jaca dura não é uma jaca mole é é uma jaca dura e bastante boa gente eu vou estar botando aí é a foto dela aí como é para você estar vendo e é muito deliciosa essa jaca é muito doce que ela é ela é mel ela é ótima eu indico mesmo mas Poison você não tem aí é aqui onde eu moro não tem essa essa jaca pode ser feito com outra espécie de jaca pode sim também esse procedimento aqui nós podemos fazer com qualquer tipo de jaca é que dá certo e o que é que nós vamos precisar nós vamos estar utilizando gente é esse produto aqui que é o hormônio indobutílico ele parece um sal ele parece um sal o que é que vocês vão fazer vamos pegar uma colherzinha dessa daqui e vai adicionar dentro de meio copo de água como vocês estão vendo aqui você vai pegar e vai botar sua estaca durante meia hora aqui você vai deixar sua estaca durante o período é de meia hora aí você deixa tudinho depois você vai estar tirando e vai estar botando na terra desculpa a zoada do vizinho aí gente é porque é assim mesmo né nós temos que fazer o vídeo aí vai ficar a segunda voz aí aí vocês desculpem aí aí o que é que nós vamos fazer nós depois de meia hora gente nós vamos estar botando dentro da areia aqui é um pote de danone gente eu indico vocês botar assim um pote de danone um copo descartável por que? porque você botando aqui quando você for olhar aqui vocês vão ver as raízes depois de muito tempo e aqui é só você recortar e você já vai ter um torrão com sua muda estou com a muda feita já aqui que eu fiz aqui desse mesmo processo eu vou estar mostrando a vocês aqui é tudo de lagu como vocês estão vendo já estão com os brotos nascendo aqui não sei se dá para vocês perceber aqui assim ó aqui tudinho já está nascendo os brotos é a germinação das raízes vai demorar mais um pouco é esse procedimento é para quem não tem pressa se você tem pressa quer é que logo sua muda esse procedimento é para quem não tem pressa para ter uma muda boa saudável você vai levar em torno de 4 a 5 meses você tem uma frutífera excelente para ir ou para o solo ou para o vaso definitivo depois que esse procedimento estiver feito o que nós vamos fazer nós vamos estar deixando na sombra sempre sempre na sombra o rebroto vai ocorrer a germinação de 2 a 1 mês e aí raízes dependendo da frutífera gente pode chegar até 6 meses se for a jabuticaba por exemplo pode ser até 1 ano então como vocês estão vendo é isso aí as germinações estão todas aí nós vamos ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário desse mesmo programa com mais uma próxima notificação para vocês fiquem com Deus gente e tchau 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 tchau